Tenho medo de trabalhar. Eu me sinto inseguro e incapaz. Como resolver? Vem comigo no nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Eu sou a Meire Camia, psicóloga e ilusionista. Estou aqui para responder a sua pergunta que você manda aqui para o nosso canal através do e-mail atendimento.meirecamia.com ou então através do meu site, que é o www.meirecamia.com. Quem manda a mensagem aqui é o Alan e ele diz assim, olha, eu tenho 27 anos, eu tenho medo de trabalhar, eu me sinto inseguro e incapaz, mas eu quero trabalhar. Como eu faço? Olha, olha o seguinte, olha a sua volta, meu querido. Você sabe o que você tem que fazer, certo? Você sabe que o trabalho não mata ninguém. Então você olha a sua volta, você vê que todo mundo sai para trabalhar e volta. Ou seja, trabalho não mata, certo? Primeiro ponto, tá? Segundo, você sabe que as pessoas também são inseguras. No entanto, elas também enfrentam o seu medo, a sua insegurança com relação ao seu próprio desempenho. É natural. Então, o medo que elas têm do desempenho também não mata. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, Alan? Por mais óbvio que seja isso, o nosso medo, ele só é, ele só é, você só consegue matar o seu medo quando você enfrenta o seu medo. E esse enfrentamento tem que ser racional. Desse jeitinho mesmo que eu estou fazendo aqui com você, tá legal? Você traz para a racionalidade e você fala assim, meu, eu tenho tanto medo de trabalhar. O que eu tenho medo? Ah, eu tenho medo que as pessoas não gostam do meu trabalho. Mas isso, todo mundo está sujeito a não gostar. Mas será que se alguém não gostar, eu vou morrer? Será que isso me mata? Não, não mata, né? Porque você vai ver aí que tem gente que recebe crítica doidado e não morreu até agora. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é que a única forma de você matar o seu medo também é enfrentando o seu medo. Então, enfrentar é você, é você trazer para a racionalidade, refutar o seu medo, certo? Então, você vai racionalizando. Então, você vai dizendo assim, mas que bobagem. Olha quantas pessoas que têm medo e vão trabalhar. Olha só esse menino de 15 anos, ele já está indo trabalhar. Olha só, né? Então, você vai olhando para a vida, vai conversando com a vida e refutando os seus medos. Agora, se você, mesmo assim, tem medo do compromisso, o que você pode fazer? Oferece o seu trabalho para um parente que tem alguma loja, ou para algum amigo, ou para alguma pessoa da vizinhança, tanto faz. Digo o seguinte, olha, explica o seu caso. Você fala assim, olha, eu quero começar a trabalhar, só que eu me sinto muito inseguro de trabalhar. Eu queria fazer uma experiência aqui na sua loja, eu posso? Eu posso, né? Você me contrata por uma semana, ou então por um mês, e você me paga só o vale transporte e um vale alimentação. Pode ser assim? Você não precisa me pagar um salário. E, em troca, eu te dou o meu trabalho e o que você vai fazer em troca? Você vai corrigir o meu trabalho. Você vai me ensinar a trabalhar. Diga isso para o dono do estabelecimento e faça esse acordo com ele. Porque assim, o Alan, você vai ver que o trabalho realmente não te mata, que a responsabilidade que você assume precisa ser remunerada, né? E você também vai amenizar um pouco também o seu medo, porque não tem aquele compromisso com o salário, entendeu? E assim, você vai poder aprender a desenvolver as habilidades necessárias que um trabalho exige. E você vai se sentir certamente mais competente para pegar aí um trabalho remunerado, tá? Você, na verdade, vai querer isso. Você vai ver, caramba, eu realmente tenho um valor. Então, eu realmente preciso ganhar esse dinheiro. Eu mereço esse dinheiro, tá? Mas faça esse experimento aí, trabalha sem remuneração por um tempinho que você determinar. Pode ser uma semana, pode ser 15 dias, o tempo que você aguentar, né? E faça esse acordo com a pessoa. Em troca, ela te orienta para você ser um profissional melhor e se preparar para o mercado de trabalho. Tá legal? Então, é isso, meu querido. Espero ter ajudado você de uma forma mais prática. É melhor fazer isso do que ficar em casa sem fazer absolutamente nada para se ajudar, tá bom? E você sabe que você precisa trabalhar, né, meu querido? Que em casa ninguém merece ficar, tá bom? Então, meus queridos amigos, se você tem problemas aí de comportamento, manda aqui para a gente. E de uma forma prática, a gente vai tentar te ajudar a resolver esse problema, tá legal? Manda um e-mail para atendimento.americamia.com E se você precisa realmente dar uma guinada aí na sua vida, vem para o meu processo de mentoria com duração de três meses, onde você vai receber todo o meu conhecimento, toda a minha atenção com encontros ao vivo. Ao vivo, você vai poder falar comigo diretamente, eu vou poder te orientar de forma personalizada, bem objetiva também dos nossos encontros. E além disso, você vai ter acesso a muitas ferramentas que certamente vão te ajudar a alcançar os seus objetivos de uma forma mais leve, mais prática e mais objetiva e mais positiva, tá bom? Manda aí também para o nosso e-mail, atendimento.americamia.com E a gente vai te mandar todas as informações necessárias, tá legal? Ó, grande beijo e até a próxima!